Música 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 Fala Olá galera Olá galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um videozinho Com um videozinho Com aqueles mapas que vocês me mandam lá no meu e-mail né galera E bom, um inscrito reproduziu aquele mapa que eu fiz de explodir um milhão de TNTs Ele reproduziu-se, o que é que dessa vez é com um bilhão de TNTs Você tem noção o quanto que é um bilhão de TNTs? Bom, provavelmente ele pegou aquele ovo de TNT e ele foi colocando mais camadas né Com um Word X, provavelmente Porque na mão eu acho que ele não fez né cara Na mão, sei lá né mano Pra quem não sabe, o Word Edition é um mod do Minecraft Que tipo assim, cada comando que você faz, você tipo Pode fazer alguma coisa, tá ligado? Você pode pegar e tipo, denominar Aqui, até lá na ponta que pariu E tipo, fazer uma estrutura gigante, tá ligado? Com apenas um comando Então é muito da hora esse mod né Bom, antes de começar aqui o vídeo Eu queria falar pra vocês, galera, que aqui embaixo vai ter o canal do Casio Sim, do Casio Que mano, lá tem muita série legal Tem Pokémon GO Mano, a série de Pokémon GO do Casio é muito fera Ele até foi assaltado jogando Pokémon GO Eu dei bastante risada, tá ligado? Fiquei com muita dó dele, mas eu dei muita risada com o jeito que ele fez, tá ligado? Eu queria ter visto a cara dele na hora Mas mano, eu fiquei com muita dó também, tá ligado? Mas foi bem engraçado, tipo, ver a cena assim Tipo, depois que já tá feita, é merda Não tem muito o que fazer, tá ligado? Então, meu, tá aí embaixo na descrição Se inscreve lá no canal do Casio Que é um canal muito bacana, beleza? Vai ser o primeiro link na descrição Então mano, se inscreve lá E é isso aí, galerinha, beleza? Bom, vamos lá então pro vídeo Bom, vocês sabem mais ou menos o que vai acontecer, né? Ele fez, ó, o mapa é igualzinho Ele só reproduziu Nossa Senhora Pra misericórdia amado Mano do céu Quanta TNT Quanta TNT Quanta TNT Meu Deus Mano, vem até o chão Meu Deus Meu Deus Mano E é rechado, meu Deus Tem até no meio Meu Deus Tem até no meio Mano Mano Eu sei que isso daqui O meu computador vai travar, velho Vai travar, mano Mano Se aquela de uma vez de um milhão O meu computador Ele quase morreu Imagina agora, velho Imagina agora Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vamos lá Então galera Se você gosta desses vídeos assim Se tiver algum rapinho que você vai me mandar Só me mandar no meu e-mail aí embaixo Por isso, vamos lá Game mode zero Ó Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano, eu não quero nem ver Meu galera Eu deixei o meu computador ligado Esperando explodir, sabe? Deixei o meu computador aqui ligadinho Bonitinho Tranquilinho Calmo Sem mexer nele Porque eu sei, né Que puxa bastante o meu computador Meu, vocês acreditam que eu tipo assim Eu fui tipo almoçar Na hora que eu voltei O computador tava tipo desligado Falei Ah não Moiou Meu computador explodiu O Minecraft Conseguiu rebentar com o meu computador Destruiu com tudo Acabou com tudo Não vamos ter vídeo Não vamos ter nada Tá ligado? Eu fiquei muito preocupado Velho Porque, mano É um bilhão de TNTs Mas não Não Depois de muito tempo Eu liguei o meu computador de novo Né Deu aquela telinha azul de leve De leve De leve E meu Olha o mapa Como ele ficou Velho Olha o mapa Como ele ficou Vocês lembram como ele era? Vamos Deixa eu subir aqui pra cima Mano Vocês lembram como ele era? Vocês lembram como ele era o mapa? Olha só Como que ele ficou Eu tô em choque Eu tô em choque Sério Eu tô muito chocado Sério Que bolinha de... Ai, moeba Tô com raiva de você Vou matar você também Vem cá, moeba Vem cá, moeba Vem cá, moeba Boa Tchau, moeba Boa Meu Deus Foi pra Bedrock Foi pra... Mano E se não tivesse essa Bedrock aqui Galerinha Com certeza Com certeza Ia passar Ia passar na Bedrock Tenho certeza Absoluta, velho Se não tivesse essa Bedrock aqui Mano Ia ter lá na ponta Que pariu Olha isso Certeza, mano Com certeza Porque, mano A Bedrock Tipo, tem mais o que? Três Quatro blocos pra baixo Tá ligado? Depois isso não tem mais nada E, mano Olha isso É o Void, tá ligado? Olha isso, mano Olha que explosão do caramba Vamos ver a área Mano Olha a área Que pegou isso, ó É de lá Que vocês estão vendo É daqui, ó Vocês estão conseguindo ver Vamos ver até onde foi Olha isso Olha isso, mano Tem diamante Eu vi diamante ali Nossa, mano Olha isso Tipo Olha o tanto Que explodiu, galera Olha o tanto Que explodiu O tanto O tanto O tanto O tanto O tanto Que explodiu Olha isso Olha isso Parece que caiu Sei lá, mano Parece que eu caí no chão Tá ligado? E fez O cara se alto Ó, tem diamante ali O cara se zorra Tá ligado? Mas olha isso, mano Ó, olha Olha aquela jungle Que nós tínhamos visto Nossa, mano Foi até aquela Nossa, mano Mano do céu Mano Do céu Olha O tanto Que pegou Acho que eu nem consigo Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta Nisso daqui Vamos dar uma volta Vamos colocar aqui Umas lãs amarelas Só pra marcar Só pra marcar Agora vamos dar uma volta Vamos dar uma volta Pegou aqui Pegou aqui Nossa senhora Meu Deus do céu Mano, olha o meu chunk Olha o meu chunk Bugando Meu Deus Mano Olha isso daqui Olha isso Não vai dar pra dar uma volta Eu acho que é muito grande Acho que é muito grande Olha isso Olha isso Meu Deus do céu Mano, explodiu demais 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 Mano, vamos ver se eu consigo dar Uma volta aqui Vamos ver tipo O tamanho disso Aqui também explodiu tudo Mano, foi muito grande Foi muito grande Parece que caiu Tipo um meteoro Tá ligado Um meteoro Explode com tudo Vai Acaba com tudo Vai Vai Nossa Mano Aqui é onde a gente estava Na verdade Onde eu fui parar Meu spawn era aqui Olha isso Mano O tamanho Desta Fucking Explosão Meu Deus Do céu Então galera Nunca coloquem Um bilhão de teletes No seu mapa não Nunca coloquem Nunca coloquem Que isso vai dar merda Ó Aqui também explodiu tudo Tipo um time 7D Beleza Nossa Mano Vocês viram né Vocês viram o tamanho Da explosão Cadê a lã amarela Cadê a lã amarela Onde eu deixei Espanen Espanen é aqui ainda Mano De tão grande que foi Espanen foi aqui Mano Nossa Ó Aqui Aqui Que Nossa senhora Nossa senhora Vocês viram A volta que eu dei De tudo Meu Deus Do céu Meu Deus Do céu Nossa senhora Meu facebook não para Mas é isso né galera Vocês viram O tanto de explosão Que deu né Então eu espero No fundo do meu coração Que vocês tenham Curtido aí Esse vídeo Beleza Se tiver algum mapa Alguma coisa Para me postar Aqui no canal Pode me mandar Pode ficar A vontade Fica a vontade Para mandar Bom galera Quero lembrar vocês Que hoje Vamos ter mais Alguns vídeos No canal Então fiquem Ligados aí Beleza Fiquem ligados Que só vai ter Vídeo top E se quem quiser Reproduzir esse mapa Que é manjar De wordedit Quiser fazer com 2 bilhões de tnts Com 3 bilhões de tnts Com 4 bilhões de tnts Mano Pode fazer Fiquem A vontade Beleza Então é isso aí Galerinha Eu espero do fundo Do meu coração Que vocês tenham curtido Aqui embaixo tem o meu twitter O meu instagram Opa Bati no microfone O meu instagram E o meu snapchat Então me segue lá E é isso aí Galerinha Então eu vou ficando Com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você já sabe Deixa aquele like Comenta aí embaixo Que meu facebook Tá pitando É as novinha É as novinha É as novinha É as novinha Bom Então é isso aí Galera Eu espero que vocês tenham curtido Deixa aqui Like Comenta aí embaixo Eu quero saber de vocês Galera Se vocês explodissem 1 bilhão de tnts O que o seu computador Faria Tipo ele ia Entrar em pânico Ele ia fazer o que Porque mano O meu que é um computador Tipo assim Bom velho Já quase morreu Imagina que a gente Tem um dual core Tá ligado Não desmerecendo O processador nada Mas mano É tipo É bizarro Cara É bizarro Tá ligado Eu sei lá Tá ligado Mas é isso aí Galera Então eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixa aqui em like O favor tem embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal E é isso aí Então vou ficando com o vídeo por aqui Um grande beijo Um abraço E fui